Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês galera? Para quem não me conhece, me chamo Aldair Freitas Quero dizer a vocês que seja bem-vindo ao meu canal Meus amigos, hoje nesse vídeo vou falar para vocês o valor do seguro da CB Twist O valor do seguro 2022 da CB Twist Essa daqui meus amigos é uma CB Twist ano e modelo 2021 galera Está com um ano que eu comprei essa moto O banco galera do seguro foi o banco Allianz A minha seguradora Vou falar para vocês primeiramente sobre a tabela FIP que está essa moto A tabela FIP aqui da CB Twist está R$ 20.452 Está bem alto galera a tabela FIP Lembrando que eu comprei essa moto por R$ 19.300 O ano passado, a moto nova meus amigos Foi esse valor E a tabela está mais de R$ 20.000 Dentro de um ano aumentou um monte Quer dizer que na concessionária está uns R$ 22.000 Essa daqui é a CB Twist na versão ABS É a versão mais cara Vou falar para vocês aqui alguns benefícios desse seguro Além de roubo e furto Que é o básico que todo seguro tem Ele tem direito a danos materiais Até R$ 50.000 Danos corporais R$ 50.000 Danos morais R$ 10.000 Quem souber galera Aí o que significa Esses danos morais Deixa aí nos comentários de vocês Ele também galera Cobre terceiros Se acontecer De me bater em algum carro ou moto Ele vai cobrir os terceiros Até R$ 50.000 Mas se acontecer De for a outra pessoa O causador do acidente Ele não vai cobrir Só vai cobrir a minha moto Tem assistência 24 horas Tipo se você precisar Qualquer hora Só é ligar Que ele tem assistência Tem direitos também a lanternas Faróis e retrovisores Se vir por acaso Quebrar a lanterna Os piscas No caso A pessoa paga R$ 80.000 De franquia E faróis também Tipo um farol desse O farol desse É R$ 1.000 Se vir a quebrar A franquia É R$ 100 Galera Então nesse caso Compensa Também alguns benefícios Aqui do seguro Tem direita a guincho Tem direita a guincho De até 200 km Esse guincho Se você tiver Em uma distância mais longe Você paga por fora 200 km Vai ser O seguro Que vai bancar A alianza Que é o seguro Meus amigos Aqui no contrato Diz que Todas as peças Se precisar Repor No caso De colisão Ou batida Ou a moto Cair São peças Originais Honda E feitos os serviços Nas concessionárias Da marca No caso É a Honda O valor Meus amigos Desse seguro Foi R$ 1.050 Galera O que vocês acharam Aí R$ 1.050 Pode ser dividido Em até 10 vezes Esse valor Dá 10 vezes De R$ 105 Sem juros Nos cartões Fica muito bom De pagar Muito barato Lembrando Meus amigos Que o ano passado Eu paguei O seguro Dessa CB Twist Quando tirei Ela nova Na concessionária R$ 930 Aí No caso Esse ano 2022 A diferença Foi de R$ 120 Mais caro O que vocês acharam Aí Desse valor Esse valor Lembrando Que aqui Para o estado De Pernambuco Eu acho Que em grandes cidades Pode ser mais caro Depende do perfil De cada um Então foi esse valor Galera Quem conhece Essa seguradora Alianze Deixa aí nos comentários Se você já precisou É muito importante Para todos nós Quem tiver alguma dúvida Sobre o seguro Da CB Twist Deixa aí nos comentários Vou dar uma volta Aqui na moto Para vocês Verem Se você Vai tirar Sua CB Twist Aí zera Ou tem CB Twist E não tem seguro É de Extrema importância Galera Que vocês Coloquem o seguro Aí na moto Hoje em dia Está muito complicado E vale muito A pena Galera Porque Se acontecer Da moto Cair E A franquia Esqueci De falar Para vocês A franquia Que paga No seguro A franquia Meus amigos É 3.282 reais No caso Venha A precisar Vocês acham Que compensa Meus amigos E se acontecer Da moto Cair Ou virar Vocês Podem acionar O seguro Também Porque Meus amigos Sabemos Que Um escapamento Desse Hoje Custa Seus 2.500 reais Um tanque Desse Está custando Mais de 2.000 reais 2.600 reais Galera Aí Por isso E por outros Motivos Que compensa Ter seguro E a pessoa Rodar na moto Mais sossegado Quero pedir A vocês Que deixem o like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Para ajudar o canal E assistir Vários vídeos Que tem Sobre viagens de moto Dicas de manutenção E vários vídeos Sobre a CB Twist Forte abraço A todos Nossos amigos Que são inscritos No canal Muita gente Graças a Deus Estamos Juntos Firmes E fortes Galera Deixe aí Nos comentários As dúvidas De vocês Sobre Esse seguro Da CB Twist E deixe aí Também O valor Que vocês Pagaram Na região De vocês E galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau